Boa tarde, pessoal. Estou na minha mãe aqui, aprovando aqui a pitaia aqui do pé. Olha que maravilha. Acabamos aqui de cortar um aqui, ó, pra provar. Olha como é que ela é. Olha só que delícia. Vocês conhecem aí a pitaia? Aqui da minha mãe aqui. Mãe, toque e prova aqui. Olha só que linda que ela está. Docinha. Docinha? Minha mãe está aqui na redinha. Mãe, fala boa tarde aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Está descansando aqui. Tudo bem com nós aqui, tudo bem, graças a Deus. Está provando aqui a pitaia. Que delícia essa pitaia, né, cara? Gostosa, né, mãe? Muito gostosa. Como que é linda. E linda, né? Olha que coisa linda, maravilhosa. Olha. Muito linda, não é? Maravilhosa. Bonita. As plantinhas da minha mãe aqui. Olha que gracinha. Mas pendurou aqui as plantinhas delas. Está bonita, né, mãe? Gracinha. Gostou desse lugarzinho aqui, né? Sombra, né? Olha só que gracinha. Tapete de rainha. Vou fazer para você uma mudinha. Ela tem de outra espécie lá em casa. Dessa daqui. Está linda as suas prontas, né, mãe? Está. Nossa, maravilhosa. Olha só. Muito linda. Está linda demais. Cheia de cachos, ó. Olha só. Até aqui tem cachos. Bela, ó. Cheia de flores, mãe. Está do lado aí, né? É. Nossa, mãe. Que coisa linda. Olha o tamanho dos cachos de flor. Olha só que linda. Tem muitas flores. Linda, linda. Linda demais. Olha as angolinhas da minha mãe. Ah, que gracinha. Meu irmão comprou para ela. Deu para ela as suas angolinhas. Três, né, mãe? Uhum. Diz que é duas fêmeas e um macho, né, mãe? Uhum. Vamos ver se vai ser fêmea mesmo. Pelo jeito vai ser assim, ó. Elas cantam, mãe? Que gracinha. Que gracinha. Olha cá. E que que que? Oi. Olha só. Está lindo esse galo, ó. É frango daquilo, mãe. Quintal aqui, das galinhas que chocou. Filho daquilo. Filho daquilo de lá. Uhum. Lindo ele. Que bonito, mãe. E as galinhas, mãe? Uhum. Elas estão botando, mãe? Tá. Tem bastante ovo na geladeira. Uhum. Olha o tamanho do ovo que ela pegou. Olha o nosso pezinho aqui de carambola. Já tem umas maduras já. Tá um trovão que vai chover. Olha aqui. Estão madurando. Umas verdes. Tem bastante flores. Tá ali em cima. Tanto de flores. Umas verdes ali. Vai dar bastante carambola, hein? Lá em cima ali, o que caiu ali. O cantinho ali. Olha o tamanho desse pé. Se eu falar que eu plantei aqui semente, ninguém acredita, né? Mas é verdade. Eu plantei semente. Quanto mais você poda, mais ele dá fruta. Eita. Estou beijando. Maracuço. Nosso pezinho. Carambolas. Olha o que eu achei no chão jogado. Mas o Maritaca aqui é uma benção. Jogar pras galinhas. Estragou essa aqui. Jogar pras galinhas aqui. As galinhas gostam. Todas as frutas aqui eu jogo pras galinhas. Pra não perder, né? Olha o nosso outro pezinho de banana aqui. Soltando ali um cacho. Essa é a nanica. Banana nanica. Vamos ter banana aqui logo, logo. E esse outro aqui, né? Duas espécies de banana. Aqui lá e esse outro aqui. Essa é a banana pão, de fritar. E essa aqui é a banana maçã. Dois pés diferentes de banana. Aqui tá bastante calor. Muito quente. Quente demais. Olha que gracinha. Minha prantinha deu flor. Que linda. Florzinha maravilhosa. Pequenininha. As nossas romãs estão assim. Maravilhosa. Tá tudo madura. Vê isso aqui? Ó. Olha a minha flor azulzinha. Que linda. Parece que solta a caixa. Cachinha de flor assim. O ano inteiro. Dá o cachinho de flor. Olha que linda. Esse aqui já acabou as florzinhas. Esse aqui é o outro. Que tá começando a dar também florzinhas. Que linda essa pranta. Olha que minha prantinha tá se recuperando. Eu comprei essa prantinha. Sempre queria ter ela. Comprei ela. E ela começou a queimar as folhas. Aí eu coloquei aqui fora. E ela tá assim, ó. Olha. Folhas novas. Tá saindo mais aqui. Olha como é que ela ficou. É linda essa pranta. E ela tá se recuperando aqui. Ela gostou daqueles cantinhos aqui. Logo vai tá linda aqui. A minha salambaia. Essa maravilhosa. Prantei aqui nessa cabaça, né. Que eu achei. E ela tá assim, ó. Maravilhosa. Olha só. Coisa linda essa salambaia. É bem grande mesmo. Olha só. As folhas. As folhas lindas. Maravilhosa. Maravilhosa. Folhas novas. A minha outra salambaia aqui. Que maravilhosa. Esse foi nosso vídeo de hoje, pessoal. Ficando por aqui. Espero que vocês gostou. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha. Inscreva no canal. Ativa o sininho. Para não perder a notificação. Obrigada por vocês assistirem nossos vídeos. Por que é um pouquinho aí. Obrigada. Gratidão a todos. Ficam todos na paz. E até o próximo vídeo. Ficam todos. Ficam todos.